Dia de redação móvel, dia que a gente leva um puxadinho da nossa redação para bem perto de você, ainda mais perto de você. A gente tem um mapa por onde já passamos aí desde o dia 1º de maio, quando começou o projeto. Hoje chegou a vez dos distritos industriais aqui de Foz do Iguaçu. A gente sorteou na semana passada e muita gente ligou aqui falando, mas Frigo, afinal, que distrito que vocês vão? Bom, são três aqui na cidade, como você viu. Já está aqui comigo o Adriano. Tudo bom, Adriano? Prazer. Adriano Borges. Trabalha, né? Não mora, mas trabalha lá. Eu moro também. Mora também? Pertinho ali? Atrás da empresa. Quantos anos? Olha, a linha há mais de 20 anos. Deixa eu só falar que o Rodrigo está aqui, né? Voltando de férias, depois de um período aí descansando. Volta com tudo para mostrar a redação móvel. Só deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui para o Adriano, antes de conversar com você, Rodrigo. Adriano, você que está esse tempo todo, você viu bastante evolução nesse distrito? Olha, a gente até viu ali dentro da empresa da Acapulco, vamos falar assim, que é uma das primeiras que surgiu ali. Então a gente viu muita coisa, crescendo, mas muito pouco para uma Foz do Iguaçu, que é essa cidade maravilhosa. Na proporção em que se cresceu, se investiu ali no distrito, investimentos em questão de estrutura acompanharam? Muito pouco, muito pouco. Até então tinha uns anos que ficou abandonada, as empresas que estavam ali até então, seis anos atrás, permaneceram, continuam ali. E foram, a coisa foi crescendo gradualmente, não foi aquele, né? Porque Foz do Iguaçu perdeu muito, né? Em termos de indústrias em Foz, a gente não tem isso. Que pena, né? Pois é, o Rodrigo Soares, eu disse que está voltando de férias, né, Rodrigo? Mas quem esteve nos três distritos aí foi o Erickson Rezende, distritos que são importantes polos econômicos aqui para a gente. Olha, é isso mesmo, Frigo, são, na verdade, o pessoal estava conversando aqui, me disseram que são quatro distritos industriais. Então tem esse aqui no Morumbi, tem um no Portal da Foz. Onde é o outro mesmo, Frank? Tem no Pilar Campestre. Onde é o outro, o quarto? Tem Morumbi, Pilar Campestre, tem a... E no Jardim Europa. E no Jardim Europa. São quatro distritos e todos têm uma grande importância para Foz do Iguaçu, justamente por isso. Porque nesses distritos estão instaladas as indústrias que ajudam aí no desenvolvimento da cidade. E aí, mesmo tendo essa importância toda, esses distritos enfrentam alguns problemas bem sérios. O Erickson Rezende, como o Frigo disse, estava acompanhando isso daí. E ele é que foi até alguns desses distritos e mostrou aí as dificuldades que as pessoas que trabalham, e até inclusive as pessoas que moram, a gente viu aí o rapaz do estúdio, as pessoas que moram nessas regiões estão enfrentando. Vamos ver a reportagem aí do Erickson Rezende. A preocupação da Caroline, gerente de uma construtora e metalúrgica, é com a falta de rede de coleta de esgoto. Como eu sou engenheira ambiental, muitas empresas, provavelmente todas elas, possuem efluentes líquidos com contaminantes, efluentes perigosos, e os empresários estão sendo obrigados a lançar esses resíduos diretamente no solo, via fossa séptica, porque nenhuma rua aqui possui esgoto sanitário. O Parque Industrial, no bairro Morumbi 2, foi criado em dezembro de 2005. A área tem 1 milhão e 300 mil metros quadrados. O vice-presidente da Associação das Empresas das Áreas Industriais de Foz do Iguaçu, diz que uma das principais dificuldades dos empresários é encontrar mão de obra especializada. Nós temos conversado também com o Poder Público para facilitar, de repente, escolas profissionalizantes, para facilitar a captação de mão de obra, através de meios de comunicação, através de uma sala que represente o Poder Público aqui, nosso distrito industrial. Então, assim, nós estamos buscando isso para que facilite para todo mundo. Uma outra reivindicação feita por muitos empresários é a necessidade de reforçar a segurança pública. Jackson, gerente desta empresa de vidros e esquadrias de alumínio, conta que pouco vê a polícia militar fazendo rondas no distrito. Muitas fábricas, o showroom é dentro da empresa mesmo, caso algum roubo, em dias de pagamento e tal. Essa é a nossa preocupação maior aqui. Em setembro do ano passado, representantes de 18 empresas aqui do Distrito Industrial do Morumbi 2 decidiram se unir e criaram um núcleo na Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. Durante as reuniões, eles discutem os problemas e traçam metas para melhorar esta região do município. É questão de telefonia, é questão de águas pluviais, e a gente já entrou em contato com a questão de segurança pública, reuniões com a Guarda Municipal, reuniões com a Prefeitura, a Indústria e Comércio, que a intenção é fomentar o Distrito Industrial do Morumbi. Tanto que uma das reivindicações é a criação de uma linha de ônibus para o Distrito Industrial. Não existe uma linha que passe em horários de pico, que seria entrada e saída de funcionários. Então, a contratação se vê sempre relacionada à proximidade do funcionário, para evitar esse deslocamento em um grande período de tempo. O mini Distrito Industrial, que fica no bairro Portal da Foz, também enfrenta alguns problemas. O seu sirineu, que há 14 anos tem uma indústria de móveis instalada aqui, reclama que os bueiros estão entupidos. Alagou a minha empresa uma vez, porque a boca de lobo tampou, e a água dos encanamentos que eu tenho, que é escoamento de água da cobertura, daí a água não saiu e represou tudo dentro da empresa, já tive problema ali. E agora vai ter de novo, logo se não vinha limpar aqui de novo a boca de lobo. Já o seu florir pede melhorias no acesso ao local. É que a avenida Bonito Lindo não tem uma saída para a BR-277. O comerciante diz que os motoristas precisam seguir por uma rua de terra ou andar na contramão para chegar à rodovia. Nos horários de pico, que seria manhã, meio-dia, tarde, é uma hora, meia hora que a pessoa fica na fila ali, é a fila que fica lá no meio da BR, contramão, os carros, fica enorme a fila ali. Então ali é muito perigoso e é complicado. É, bota complicado nisso, né? Olha, o engraçado é que há cerca de um ano e meio, dois no máximo, eu mesmo fiz uma reportagem aqui no Distrito Industrial e a gente mostrou mais ou menos os mesmos problemas. Inclusive a Caroline, que a gente viu ali dando a entrevista, falando sobre as fossas sépticas, a falta das fossas sépticas, ela reclamou para mim sobre a insegurança. Então realmente não são problemas novos e não é de hoje que isso aí está acontecendo, então realmente bota complicado nisso, né? E como é tradição na redação móvel, a gente mostra o problema e também traz a justificativa, vai atrás do poder público, da prefeitura, das secretarias que tratam de cada um desses assuntos e pergunta para eles o que está acontecendo e o que pode ser feito para melhorar essa situação. Vamos lá. Então a gente começa pela rede de esgoto, de acordo com a assessoria da Sanepar, a rede de esgoto, as fossas sépticas aqui no Distrito Industrial, de acordo com a assessoria da Sanepar, além da rede de esgoto, seria necessário instalar, será necessário instalar uma estação elevatória e uma tubulação mais grossa, mais resistente. Isso aí ainda está em fase de estudos e eles preveem que isso aí possa ser feito dentro de três anos. Então não é uma notícia das melhores, né? A linha de ônibus do Morumbi, que a gente viu aí na reportagem feita pelo Erickson Rezende, eles vão fazer, a gente conversou com o Carlos Juliano Budel, que é superintendente do Fostrans, e eles disseram que vão fazer, e ele disse o seguinte, que vão fazer uma reavaliação do trajeto e aí nesse estudo aí, nessa reavaliação, eles vão ver a possibilidade de poder estender a linha que já vem aqui para o Morumbi para poder vir aqui até o Distrito Industrial também e facilitar a vida de quem precisa vir para cá para trabalhar. Muita gente trabalha aqui, não mora, mas trabalha e, claro, precisa do transporte coletivo. A previsão é que esse estudo leve pelo menos 15 dias e que em 15 dias isso daí possa já estar resolvido. Em que a questão daquele acesso da Avenida Bonito Lindo, que vocês viram ali que as pessoas têm que fazer um contorno, fazer toda uma volta ali e que atrapalha bastante mesmo, a gente pôde perceber isso, é o seguinte, no dia 6 de fevereiro, o pessoal vai fazer uma licitação para a recuperação das marginais da BR-277 e eles acreditam que essa recuperação, essa limpeza e todo esse trabalho feito aí nas marginais vai ajudar o acesso, vai facilitar o acesso dos bairros, das pessoas que moram nos bairros até a área industrial e eles acreditam que isso daí possa resolver. O prazo é até o segundo semestre, aliás, que essas obras, que isso tudo seja resolvido no segundo semestre desse ano ainda. Sobre a segurança, nós conversamos com o nosso parceiro, Murilo Mendes, tenente da Polícia Militar, que está sempre junto com a gente, dando entrevista, nunca se nega a nada. Hoje ele não pôde vir, mas ele passou para nós o seguinte, disse que eles não têm, assim, a informação dessa demanda, dessa necessidade sobre mais segurança, sobre mais viaturas aqui no Distrito Industrial. Mas que ele, sabendo disso, como a gente contou para ele, ele disse que agora ele vai realmente reorganizar aí a patrulha para poder passar mais aqui no Distrito Industrial. Mas ele pede para reforçar o seguinte, que as pessoas que trabalham aqui, até as pessoas que vivem aqui, possam entrar em contato, continuem entrando em contato com a Polícia Militar, e registrem qualquer tipo de ocorrência, qualquer movimentação estranha aqui, que eles vão mandar uma viatura para verificar tudo isso que está acontecendo. Olha, a gente convidou também, para falar sobre até uma parte boa aqui do Distrito Industrial, a gente convidou o Leonel Franck Vieira, que é assessor da Secretaria da Indústria e Comércio. Ninguém melhor para falar sobre essa área industrial do que vocês lá da Secretaria da Indústria e Comércio. Leonel, me disse o seguinte, o que pode ser feito, o que a Secretaria está fazendo para ajudar o pessoal daqui nesses problemas todos que a gente mostrou aqui? Boa tarde. Boa tarde a todos. A nossa grande preocupação, Rodrigo, é organizar os parques industriais. Por que que hoje o nosso desenvolvimento não está tão rápido? Porque há muito tempo há empresas paradas que não estão gerando os empregos prometidos e assinados em contrato de estação, não construíram também as suas áreas que deveriam ser construídas, e isso impede o crescimento dessa área aqui. Então, nós estamos lá organizando, sendo cobradas pessoas para que cumpram com essas áreas, porque nós temos hoje uma grande procura por áreas novas para outras indústrias se instalarem em Foz do Iguaçu. E com essa paralisação dessas pessoas que estão irregulares, não há como hoje acomodar novos empresários que querem gerar mais empregos para a cidade. Então, a preocupação maior hoje é estar organizando. Vamos fazer agora também essa captação de mão de obra. Vamos estar fazendo uma sala na Secretaria para estar atendendo aos empresários aqui para que possam divulgar as suas vagas que estão buscando e que nós podemos atender também a população à procura de empregos. Também a questão da ajuda na parte burocrática a esses empresários, que o que eles têm direito e tudo mais, a gente está sempre lá à disposição, para estar ajudando eles. E pretendemos, com a aquisição de novas áreas que alguns bons empresários nos devolveram porque não vão conseguir cumprir as suas metas, nós vamos estar novamente licitando, agora, nos próximos meses, mais umas 15 áreas novas para pequenas indústrias estarem instalando. Então, a Secretaria está à disposição para receber essas pessoas e logo estaremos fazendo mais novas licitações. Legal, Leonel. Boa notícia, o pessoal gosta disso mesmo, está precisando de muito apoio. Eu vou conversar agora aqui também com o Rudinei Lopes Vargas, que é do Núcleo de Empreendedorismo, Núcleo Empreendedor da CIF. Rudinei, você viu que o pessoal está reclamando bastante que falta mão de obra aqui, tem emprego, mas falta mão de obra especializada. O que vocês, enquanto Núcleo Empreendedor, podem ajudar? O que dá para fazer para não faltar mais ninguém para trabalhar aqui? Boa tarde. Ok, boa tarde. Parabéns à iniciativa do programa. A CIF vem formando núcleos setoriais, núcleos subterritoriais também, e multissetoriais, justamente para organizar essa sociedade. Uma vez organizando isso, com o apoio da CIF, uma entidade de crédito, de grandes histórias em Foz do Iguaçu, consegue organizar as empresas, organizar a sociedade, para que conseguimos, através dos programas do sistema S, que é Senai, Senac, Senat, trazer cursos de qualificação para atender as nossas indústrias. Porque nós temos, precisamos de mão de obra qualificada. Então, se nós não estivermos, o sistema S tem, precisa de demanda. E nós estamos nos organizando para ter essa demanda, para estar junto a eles, cobrando e trazendo os cursos para atender nós diretamente aqui em Foz do Iguaçu. Bem rapidinho para a gente encerrar, tem que estudar, mas tem que estudar a coisa certa. Tem que estudar e fazer planejamento estratégico, que é isso que a CIF se dispõe e está por detrás desses núcleos, fazendo um planejamento de ações e organizadamente e profissionalizando as empresas. Legal, Rodinei. Empresas pequenas se tornarem grandes empresas. Legal, Rodinei. Muito boa sorte aí nesse teu trabalho. Frigo, essas foram as histórias dos distritos industriais aqui de Foz do Iguaçu. Agora eu volto com você aí no estúdio, pede ajuda aí para o nosso convidado para ver para onde a gente vai. Risca mais desse bairro aqui e faz o sorteio para nós aí, por gentileza. Rodrigo, você falou sobre a questão aí dos distritos industriais, a gente mostrou três, a gente se baseia naquele relatório que foi enviado pela Prefeitura do levantamento. Apesar dos empresários, eles dizem que há mais do que o que a Prefeitura mostrou ali, que são três, contam. Ele falou sobre a questão da mão de obra ali. Você, que trabalha com desenho de imóveis, é difícil encontrar bom profissional ou que esteja capacitado? Olha, é muito difícil. Nessa área que a gente tem que é a de marcenaria, o marceneiro hoje está se tornando uma mosca branca. Existem, por exemplo, a mão de obra que vem de ajudante de marceneiro ou qualquer coisa assim. Você vai indo, vai até chegar no marceneiro. Isso demora uns seis, sete anos para o cara ser bom. Dependendo dele mesmo, ele pode até evoluir mais. Mas assim, a mão de obra está cada vez... Eu achei bem interessante essa ideia de se fazer essa parceria. Muito legal mesmo. Agora, está nas suas mãos o próximo destino aí da nossa equipe. Pode abrir, mexe a nossa ordem aí, sorteio um bairro e me entregue aqui. Vamos ver para onde você vai enviar a redação móvel hoje. Vamos lá. Não vou nem olhar. Comprometimento, né? Para o Beverly Falls Park. Olha, toda vez que eu vou falar... Deixa eu me corrigir aqui, ô Rodrigo. Toda vez que eu vou falar o nome do bairro, eu sempre me confundo. É Beverly Falls Park. Desculpa, viu, gente? Rodrigo, Beverly, tá? Beverly, essa aí está fácil. Frigo, você é até o caminho. Dá para ir por aqui mesmo. Estamos pertinho. Essa aí não tem segredo. Beverly, está no jeito de lá. Já está na área. Boa! Bom passeio aí pelo Beverly, Semana que vem a gente vai mostrar aqui no Paraná TV. Vamos receber um novo convidado. Eu quero agradecer você pela participação mesmo. Obrigado. Um prazer recebê-lo aqui. Certo. E a gente espera que o nosso distrito industrial, os nossos distritos industriais, que eles evoluam cada vez mais e gerem mais emprego e ajudem no desenvolvimento da nossa querida Foz do Iguaçu. Ok. Quer aproveitar, mandar um abraço? Pode se despedir. Pessoal, obrigado. Obrigado a todos. O pessoal que está acompanhando lá na Capulco também. Grande abraço a todos. Um beijo, um abraço. Fiquem em paz. A gente se vê amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas. Legenda por Sônia Ruberti